Boa noite galera Primeiramente eu quero pedir desculpa que eu havia dito inclusive que talvez eu poderia fazer uma live hoje ou amanhã mas eu peguei um ganhei um celular e infelizmente eu dei um probleminha na entradinha da carga da bateria e eu tive que mandar o certo e possivelmente vai sair a semana que vem mesmo a live hoje no vídeo de hoje eu vou falar sobre a ditadura militar de novo tem algumas pessoas que falam é o coronel Ustras prendeu todo mundo que tinha que prender o coronel o